A questão da tecnologia está armando o pensamento da população. Estamos aqui na primeira casa para fazer uma entrevista sobre a... Bom, nesse instante nós estamos aqui reunidos no segundo ano científico do Colégio de Areia com o terceiro ano de eletrônica. A partir disso nós começamos a assistir o que foi que foi feito na gravação e depois nós faremos comentários sobre a televisão de maneira geral. Esse é o nosso primeiro contato, é o que eu chamaria da aula conjunta João Pessoa Areia. Bom, a partir de agora nós tentamos fazer a discussão, obviamente que mais descontraída do que a discussão da entrevista formal e quem vai conduzir basicamente a discussão é o Jeconias, o Júnior da turma. Agora antes disso eu queria pedir a opinião de alguns colegas, somente do Colégio Santa Rita. O que é que achou desta gravação? Alguém gostaria de se ir tranquilamente? Quem gostaria de fazer um comentário? Qualquer comentário. Ou sobre a fita, algum instante da fita, então ela como um todo. Olha, eu acho assim, acho que na maioria da opinião da minha turma... A gente viu que não entrevistaram estudantes, entrevistaram mais pessoas assim que ficam em casa e que só tem como veículo de comunicação a televisão. Justamente era a entrevista sobre a televisão e a gente vê a influência que ela tem só nessas pessoas que... O único meio de comunicação que tem, né, se tornam pessoas assim que não tem um nível de linguagem propício para responder uma entrevista. Se fosse um estudante, uma pessoa assim, talvez teria mais possibilidade de responder melhor as perguntas. Foi bem dirigida a entrevista e também você... Eu acho que a turma deveria ter feito perguntas que orientassem essas pessoas também e fizessem uma conclusão para essas pessoas do que seria a televisão na sua própria casa, né? Em que pontos ela estava influenciando. A propaganda é uma coisa muito importante, né? A gente não pode esquecer. E é o que mais influencia as pessoas. Para mim, eu acho que é a propaganda. Não só a propaganda, como as novelas, né? A notícia, ela vem, não vem de uma maneira tão clara, né? E não vem diretamente, não. Mas a notícia esclarece mais um pouco do que as novelas, né? Alguém mais quer falar? O que eu vou fazer a vocês é que, como a televisão, o meio de comunicação que mais abrange nesse país, até que ponto ela influencia um país que se diz democrático e a gente vê que ela foi capaz até de decidir uma eleição presidencial. Então, o questionamento que eu faço é em cima disso. Até que ponto um país possa se dizer democrático com candidatos utilizando um meio de comunicação para se autopromover? Esse é o questionamento pessoal, primeiro. Bom, fiz esse questionamento baseado no seguinte fato. As eleições presidenciais do ano passado, elas contaram com esse fato que realmente tornou a disputa que se disse, né? A disputa mais democrática no nosso país e em uma disputa onde se viu que um candidato apoiado pela maior emissora do país, realmente ele obteve um alcance de suas ideias bem mais profundo que outros candidatos. Eu acho que a gente pode explicar isso baseado no seguinte, como ela falou na propaganda. A sociedade que a gente vive é uma sociedade consumista. O que é que passa? O pessoal vê a propaganda e incute na cabeça que precisa daquilo. Quer dizer, vai na loja e compra. Baseado nisso, eu acho que utilizaram esse mesmo método para quê? Eu sou o candidato ideal porque eu apresento isso, tá? Enquanto outros candidatos não tiveram a mesma oportunidade. Quer dizer, a disputa não se tornou democrática, já que a democracia se baseia na igualdade. O que ele mostrou aqui para a gente, vivemos o ano passado e ainda nessa campanha política que nós estamos passando agora, vemos que dá para a gente notar perfeitamente que o candidato que está na frente das pesquisas é o candidato que tem mais acesso a uma rede de televisão. Então é impossível nós discordarmos de uma afirmação dessa. É isso que eu tenho a falar. Eu acho também, acho o seguinte, certo? O voto, como qualquer outro objeto de propaganda, né? Por exemplo, ele é objeto da propaganda política, né? Ele se tornou objeto de compra e venda, certo? Os candidatos apresentam as suas propostas, né? E depois, nos comícios e por trás, eles sempre compram o mesmo voto, né? E outra coisa, mas eu acho que, pelo fato da televisão atingir a grande maioria da população, né? E por estar essa propaganda política agora sempre presente na televisão, eu acho que houve um desgaste, né? E o brasileiro agora, ele já está cansado de assistir propaganda política, que ele sabe que é aquela mesma coisa, né? E a gente vê o resultado das eleições, que teve muito voto nulo e voto branco. Por que isso? Porque o pessoal realmente assiste televisão, assistiu a propaganda política e viu que aquela coisa já está desgastada. Já está ultrapassada, que ele só fala a mesma coisa, né? E que essas pessoas já estão tomando uma consciência, né? Não estão querendo vender o seu voto. Às vezes até dizem que venderam, né? E por trás aí vão e anulam o voto ou deixam o voto em branco. Isso é uma questão muito polêmica. Hoje em dia, nós que somos jovens, a gente tem que despertar para isso. O que é realmente, que voto a gente poderia dar? O voto branco ou o voto nulo? Seria o mais apropriado, num momento como este, né? A gente vê que a gente praticamente elegeu um presidente que até agora, sei lá, pela juventude mesmo eu não vi nada ainda de concreto, né? A gente tem que ver o seguinte, a gente tem um meio de comunicação à televisão que atinge a maior parte da população. Mas a gente não pode esquecer também que há também rádios, que há esse meio de veículo que pode atingir também. Então, há esse aspecto da rede de televisão que atinge, mas também há por fora outros aspectos, como a questão do hot dogs, a questão de televisão que pode atingir também. Quer dizer, a influência da televisão, ela tem um peso maior, mas não é o todo. Tem a questão também do rádio, das propagandas, dos planfletos. Então, isso aí pode ajudar. E essa propaganda aí que é distribuída, ela é muito mais executada por aqueles que têm um maior poder econômico. Então, fica difícil quando a pessoa se candidata a um cargo, no caso público, para poder se eleger, na maioria das vezes ela tem que ter um capital ou tem que ter alguém que esteja apoiando ela. Por isso, na maioria das vezes, candidatos, deputados, senadores, são defendidos, são, no caso, financiados por latifundiários, usineiros e empresários. Por isso que, às vezes, a gente vê que esses candidatos não representam o povo, porque eles são, no caso, financiados por usineiros, empresários, também até dons de rede de televisão. Então, eles não defendem, não defendem a rede, no caso, o povo. E por isso a gente sofre essas consequências. Hoje a gente está com o salário defasado, por isso que a gente está com uma rede hospitalar, uma educação precária. O que a gente pode fazer, por isso que a gente está com o salário defasado, não só da televisão, mas da imprensa, dos hot dogs, etc. Quer dizer, esse quadro, esse retrato, tudo nós temos. Temos. Nós sabemos da influência da televisão, da formação ideológica. Agora, o grande questionamento, eu acho, que a gente deve afetar é esse. O que fazer? Quer dizer, a gente, eu particularmente, não vou dizer por todos, mas nós, se nós formos tomar partido, se formos tomar uma decisão de ficar acomodados, passivos, diante dessa situação, nada adiantará. Agora, se nós tentarmos organizarmos, tentarmos fazer uma força única, a gente poderá tomar uma certa força. Ou seja, a gente tem que se organizar em questões de ideias, contra essa, para tentar se opor a essas ideias. Ou seja, se eu sou contra esse sistema que agora está instaurado, então eu tenho que me aliar a outras pessoas. No caso, se eu não tenho poder econômico, eu tenho que aliar essa classe aqui estudantil. Quer dizer, tem que ser uma única força para poder opor. Quer dizer, se eles atacam a nós, ou então influenciam com questões ideológicas, com questões de hot dogs, planfletas, nós também temos que influenciar essas pessoas. Não influenciar, mas tentar abrir uma reflexão sobre o que está acontecendo, sobre o que está se passando, para que a gente possa perceber o que realmente está acontecendo. Porque, às vezes, a coisa que a gente pensa que é mais óbvia, a gente não consegue ver. Então, a gente poderia, no meu caso, a gente tentar organizar. Porque a primeira coisa que a gente vai fazer é organizar, depois mobilizar, e depois agir. Essas são as três coisas que, no meu caso, eu faria. Vamos fazer uma pergunta, uma pergunta que você sabe o que é que você vê, saber exatamente o grau do que está. Quem não me entende, são 10% de uma população não tem acesso. Não sei se bem, não quem me entende. O que é que você deve fazer com a galera? Hoje em dia, eu acho possível, você querer, você querer, se eleger, sem se produzir. Lula, fez a campanha dele, se produzir. Até a música que o político faz, é para empurcar as cabeças da pessoa, toda essa banda da música, empurcar as cabeças dela, que é a palavra da Bíblia, aquele nome. Aquele Lula lá, aquele negócio é uma empurcada da pessoa, ou se o Lula lá chegar lá e mostrar a música, é uma mentalidade manipulada. Só correção. Lula, Lula, Lula. Lula, Lula, Lula. Eu gostei de perguntar, ao Flávio, está certo? Hoje o Flávio passa a perna de Ale, Nós temos lá na escola técnico, professor, que propõe que a gente quebra a televisão. A televisão não entra a casa dele, certo? O que você acha dessa posição? Você acha que é interessante isso? É uma costura, correto, fazer em frente a essa campanha, que atende a luz, que atende a bandeira. A gente detecta o mal que é a televisão, detecta uma coisa interessante. Então, por isso que vai ter que ligar a televisão, vamos quebrar, vamos fazer com o colega nosso, que propõe que você tenha a televisão dentro de casa. Na casa dele não existe televisão, ninguém assiste televisão. Quer dizer, é o teu livro que você tem que ligar? Não. Por quê? Tem um caráter que existe uma parte da vida, sem ter nada, não tem isso de fora, nem tem isso de... De quem morreu, quem matou, não é o que acontece? Nenhum divertimento, nem nada. É a pressão também, é também relativo. Não, é o que eu estou dizendo, infelizmente, tudo que você assiste na televisão é a boca na cabeça. O que eu estou dizendo na cabeça que você não é ideologia. Se passa um filme que você assiste, está passando aquela ideia. Ainda agora passou um filme, um filme na SBT, parece, sobre um conflito entre soldados americanos e terroristas do Oriente Médio. E colocavam os soldados americanos como heróis. Entendeu? E o pessoal do Oriente Médio como os terroristas, aqueles terríveis que matam, que fazem tortura. Então, isso, através de um filme, que tinha música, que tinha aquela produção toda, eles passavam aquela ideologia para a pessoa, para todo mundo. Que os americanos estão indo lá para salvar o mundo. Estão indo lá para salvar o mundo. Enquanto que os orientais médicos e os orientais estão lá para destruir o mundo, vão começar uma guerra mundial. É uma ideologia que estão passando através da televisão, através do filme que a gente assiste. O que é interessante também é toda a questão do Golfo Péssico, né? Golfo Péssico está sendo a grande história do momento. E coincidentemente, a gente passa para o filme que alude com essa questão, né? Agora acontece que aqui no Brasil, a gente sabe que a produção do Brasil não é contra. Muitos não encontram os pais do Brasil. Não, mas também não tem ter a atenção em casa, é a alienação. É alienação. Porque a televisão não tem que ter esse termo apontado. Aliás, não tem que fazer alguma coisa de boa. Então, assim, vai ser a gente que a gente tem que ver, assistindo televisão. A educação no arquivo de Brasil nunca foi prioridade, certo? Agora, acho o seguinte, se a gente quer tá de carro e quebrar uma televisão, quebrar um rádio, não, não tem que, a gente tem que conhecer e ter acesso a todo tipo de revistas, de comunicação, para que a gente possa criticar. E esse nível de encontro é justo, né? Eu compro assim, bombril, eu só compro assim. Eu quero um bombril, eu quero um homo, eu quero um fofo, eu quero... É assim que eu compro. Leite moça. É assim que eu quero. Não esqueçam que existem países que utilizam demais até a televisão para a educação. Aqui no Brasil nem tanto, não existe quase nada de educação. Eu digo a educação mesmo na parte didática mesmo, virada mesmo para o ensino. Então, a gente precisa também estudar essa parte da televisão, que aí é muito importante para a gente. Só que o país, o nosso país, não está utilizando a televisão para esse meio. Mas a gente precisa se lembrar disso, que existe países que têm essa utilidade. Mas o que eu for que existe é ignorado. Alguém é que assiste o processo? Pois é, culpa. Eu gostei, gostei da observação dele. Muita! A classe social do Brasil. É certo? A grande barulã não vai, a escola não tem condição de sentar uma sala como essa, de ouvir. Isso não te traz, não. Essa é a verdade. Como eu construí filtros para eles? Essa é a problema. Filtro nós temos. Assistir um programa do nosso exército, morar, exército, até ligar mais esses outros dias. Tem canal X, Y, Z e também porque a Globo, ela pega, sistematicamente a gente está pegando só a Globo. Mas a gente está monopolizando a coisa, o que também ocorre no mercado. O que a gente vê também, porque não existe apenas uma fonte de informação. Existem várias fontes de informação, como rádio, televisão, jornais e tudo. Agora, aqui a maioria da população brasileira, e aqui também paraibano, e talvez em areia, que não tem um senso crítico daquilo que capta, daquilo que escuta. E é acostumado a sempre seguir uma linha ideológica. E essa linha é sempre dedicada por alguém. E, no caso, esse alguém, normalmente, é uma empresa, uma minoria. O que a gente deve fazer? O que a gente deve fazer não é modificar a televisão em si, não é modificar, mas sim modificar a população. A população, na educação, no transporte, e também ensinar a ela que não deve apenas escutar apenas uma linha, e sim escutar várias e tirar uma conclusão sobre aquilo. De forma, de forma. A gente deveria compreender isso assim, bem sem ninguém dizer nada, sabe? Eu acho que a função do professor, a profissão do professor, é importante demais, certo? Se todo mundo desse apoio aos professores, certo? Se o governo apoia as professoras, eu não tenho nenhum governo, nós mesmos, nós alunos, certo? Compreendemos a função que o professor tem. Meu Deus, quantos professores não tem por aí sem empilho, certo? Quantos professores poderiam passar, através da educação, essa ideologia? Da gente assistir as coisas e ter o nosso senso crítico, certo? E será que cada um de nós, será que nós não temos um pouco de professor dentro da gente? Cada pessoa tem, certo? Agora, o que acontece? O professor não é valorizado. O professor não é só aquele que chega e entra na sala de aula para dar aula, não. E a aula de 70 precisa de andar para a ver, sem nunca ter usado nem o senhor. Como é que ele vai ter um senso de professor, certo? Não é isso, eu estou falando. Nós que temos a... A educação de professor. 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 Nós que somos os parecidos, nós temos que procurar essas pessoas e realmente ensinar, certo? E também valorizar mais a frase dos professores. É o que você pode ter muita a ver agora. É o que você pode ter muita a ver agora. É o que você pode ter mais de um sítio. Então, cada um não precisa, é o que você quer dizer. É verdade. Eu acho que a meta principal, a meta principal seria... Não seria só a gente sair uns... Esses 10%, né? Sair para vir e ensinar todo mundo. Até porque isso na prática a gente sabe que é enviado. Mas sim a gente passar por um processo de concitização, certo? Nas eleições que vem aí, se ele fica com um candidato X, que ele realmente se preocupa com a educação e esteja interessado em mim. Porque a gente, pelo menos a gente que estuda em uma escola federal, a gente sente na pele o que é um governo totalmente despreocupado com a educação. Quer dizer, ele tem uma preocupação, né? Manter todo mundo alienado. Porque isso é bom para ele, porque ele está lá em cima. Agora, quando a gente conseguir passar isso em casa das outras pessoas, e aí sim, os coronavírus vai deixar um candidato do povo preocupado com que ele passa essa... Passa a educação. Eu acho que a palavra está aqui tudo. É educação. E também, olha, por exemplo, a Globo é vinculada ao governo, né? Então, o governo passa as ideias dele, certo? O governo tapa o que a gente tem de criticar, o próprio governo. E outra coisa, nós conquistamos a liberdade de expressão. E a gente, nós que somos jovens, a gente não pode dar o prazo a torcer a perder a liberdade de expressão, não. A censura voltar? Jamais. Eu acho que toda pessoa que tem essa consciência deve passar isso para outras pessoas, certo? Deve ser unido. E... Quem fala dessa consciência deve? Fala. Em casa mesmo eu falo. Porque na minha casa não tem alienação, certo? Tem alienação e tem pessoas que querem alienar crianças também. Então, eu acabo! Eu acabo. Eu acabo. Você acha que é nada? Deve ser um pequeno. Deve ser um pequeno. Deve ser um pequeno. Se deve ser um pequeno. Se deve ser um pequeno, não só você. Agora não veio de graça, não. Tudo isso tem história. Se por acaso 75% da população não é informada, isso não veio assim. Não se transformou de uma hora para outra, não. Isso houve um caminho ao longo do tempo em que vários fatos ocorreram para que essa sequência acontecesse. Então, se a gente fosse tentar transformar a população, iria dar um trabalho muito grande. Uma aluna do colégio Santa Rita, que faz segundo A, ela é a presidente da turma do segundo ano. Nós queremos saber a sua visão, a visão que ela tem sobre televisão. O que você acha da televisão? A televisão é um meio de comunicação que atinge a grande maioria da população, né? Não é a que atinge mais, nós sabemos que é o rádio, né? Mas o pessoal absorve mais a televisão do que o rádio. Porque a gente sente de frente para uma televisão, a gente não precisa fazer nada, só ficar sentado, né? A gente escuta, a gente vê, a gente não fala, a gente fica calado. Então, aquilo a gente vai absorvendo e vai entrando no nosso subconsciente, né? E a gente absorve tudo aquilo. Se a gente não tiver uma visão crítica, a gente vai pensar só que aquilo é a verdade, né? A gente não vai fazer. A grande maioria da população tem essa visão, que a televisão é verdadeira, né? Que o meio de comunicação, televisão, abrange tudo e que é o certo, né? As pessoas não têm um senso crítico. Pegando a parte da população é que tem esse acesso, né? Então, você daria para a televisão, para reverter essa situação? Eu acho que a escola tem o maior papel de importância nisso, né? Principalmente os professores e os próprios alunos que têm acesso à escola, que têm acesso a ver a televisão com um senso mais crítico. Eu acho que esse pessoal é que teria grande importância para reverter essa situação da televisão, né? É orientar as pessoas de como assistir à televisão, de como procurar os programas, certo? E dar uma visão que a gente deve ter acesso a todos os meios de comunicação, mas sempre nós analisarmos, né? O que é que eles nos trazem, de bom e de mal, né? O que é que você acha do jornal? Do jornal que apresenta na televisão? Aquele jornal que a gente vê todo dia. Você acha uma mentira os fatos que falam? Olha, o jornal, de acordo com cada televisão, ele tem a sua ideologia, né? E nós vemos, por exemplo, o jornal da Globo, ele sempre traz notícias de sequestro, de violência e tudo mais, certo? E no fim do jornal, sempre dá uma visão assim. Coloca arte, certo? Coloca música, essas coisas, pra quê? Pra encobrir tudo aquilo de mal que eles mostraram na sociedade, né? E a política na televisão, a gente vê que tá tendo grande respaldo, né? Principalmente nas eleições, né? A propaganda política tá sendo uma máquina do governo. Uma máquina de quê? De fazer voto, certo? E o voto tá se tornando um objeto de compra e venda. E as propagandas? As propagandas têm grande importância também na televisão, porque ela é a alma do negócio, né? É o comércio também. Comércio de quê? Da própria televisão, certo? De coisas que, no meio da propaganda, a gente vai esquecer do que a gente absorveu de notícia, por exemplo. E a própria novela, as novelas e vários programas também, elas trazem só o quê? Propaganda, né? Eles não trazem uma coisa moral, uma coisa política mesmo, né? Trazem coisas que a gente vai absorver que não vai atingir grande parte do nosso intelecto, né? Vai ser uma coisa, a gente vai continuar sendo o quê? Alienado, né? Se a gente não tiver um senso crítico. Tá bom. Então, muito obrigada. O que ele acha a respeito desse nosso debate, dessa discussão que nós tivemos aqui com a nossa turma, com a sua turma, né? A sua conclusão final a respeito desse assunto? Bem, em primeiro lugar, eu acho que é uma atitude revolucionária diante da convencionalidade que a gente tem registrado, assim, a nível de sala de aula. Porque eu vejo que um dos preceitos que a gente deve fugir mais é a questão da regularidade de você influenciar os alunos através de uma coisa que a gente tá combatendo, que é a ideologia, que é repassada através do material didático, de livros, de quadros, de giz, de obtenção de notas. E o senhor, como professor, o que é que, qual a medida que você toma pra esse desempenho? Olha, no nosso curso, nós procuramos confrontar a cultura do aluno, notadamente do adolescente aqui do segundo ano e terceiro ano de científicos, confrontar a cultura dele com um novo método da aula. Por exemplo, nós achamos que eles têm que ter uma amplidão de pensamentos pra poder ter uma formação de uma consciência crítica a curto prazo, se é que isso é viável. Mas você veja bem, então nós procuramos trabalhar com músicas da geração dele, com ideias, com preceitos, com lógicas pertencentes à geração dele. Pra que a gente não imponha somente as coisas que a gente acha como certo. E também isso é uma grande troca pra mim, cultural, uma troca cultural. Eu aprendo muito com eles, no caso. A nossa discussão, no caso, foi sobre a televisão, né? Agora há pouco passou um filme a respeito, que foi A Sociedade dos Vozes Mortos. Você assistiu? Nós temos aqui no colégio, nós compramos a fita. A gente criticou tanto a televisão e o que você acha desse filme como influência pra a didática da maneira como o filme foi escrito e produzido? Eu acho o seguinte. Primeiro, a gente deve analisar o filme porque pertence à nova geração do cinema, que é o cinema inglês. E assim, ele tem uma amplidão, uma abertura muito grande nessas questões ideológicas. Você veja bem, essa luta que a gente vem tentando travar aqui, é uma luta que vem desde as escolas mais conservadoras. O exemplo do professor do filme A Sociedade dos Poetas Mortos, ele revelou que, embora ele foi castrado no fim, mas a atitude dos alunos se levantarem diante das cadeiras, isso revelou uma oposição a um sistema e aquilo ali é uma coisa que fica. Então isso, pra mim, pertence à microfísica da revolução molecular, que eu chamo. Obrigado. Nós estamos aqui na Escola Educacional dos Pimpolhos e nós vamos entrevistar a professora Cláudia, que ela tem apenas 16 anos e decidiu colaborar com a nossa pesquisa aqui em Areia. Cláudia, você como professora de crianças entre 2 e 3 anos, qual a influência que você acha que a Xuxa exerce sobre essas crianças? Muita influência, eu acho. Principalmente desenho, que fica tudo agressivo as crianças, sabe? Influência demais, eu acho. Quer dizer que você acha que a parte negativa da Xuxa são os desenhos que a temática gira em torno da violência? Acho. O desenho, o que mais toca é desenho mesmo. Mas o que você acha da maneira dela se vestir? O que é que as crianças, elas se identificam com ela? Não. Eu acho muito extravagante o jeito dela se vestir e as crianças querem acompanhar, né? E não pode, tem gente que não pode. Aí tem outras crianças que podem, né? Elas ficam vendo assim e querem. E não acho bom, não, o jeito dela. Quanto a sinceridade da Xuxa em relação à pregação que ela faz entre seus baixinhos? Você acha que realmente ela faz aquilo por amor ou ela faz aquilo pra aumentar a renda dela no final do mês? Acho que é só por dinheiro mesmo. Acho que ela é muito falsa. Não tem carinho com as crianças. Acho que é tudo só por renda mesmo. Quanto às músicas, a gente sabe que as músicas que a Xuxa apresenta, que são feitas pra ela cantar, tem uma grande aceitação e ela já se tornou a primeira envendagem disso no país. Você acha que a música que ela canta pras crianças leva alguma mensagem positiva ou apenas são músicas também pra no final do mês ela ter um dinheirinho a mais na caixa? A maioria acho que não. Mas tem algumas músicas que acho que dá pra aproveitar alguma coisa. Mas a maioria não. Quanto ao modo de falar da Xuxa, a gente sabe que o jeito que ela fala, ela tem uma cara muito meiga e ela encanta com aquele falar dela. A maneira de falar também influencia e faz grandes pessoas tornarem-se grandes oradores. Você acha que o método dela falar, toda a maneira que ela cria, seria também um jeito de persuadir as crianças? Acho que ela tem um carisma muito grande pras crianças. Mas o que ela fala, acho que ela é muito vaga, o que ela tem no programa. Podia aproveitar mais pra ensinar alguma coisa melhor. Mas o que ela fala, eu acho... A maioria, o que ela fala é uma coisa muito vaga. Que não... Sei lá. É bom, não. Não sei. Bom, resumindo. Você acha que a Xuxa, em termos gerais, ela traz algo de positivo ou negativo para as crianças? Acho que ela traz mais negativo do que positivo. O programa dela, ela traz mais negativo, principalmente no caso dos desenhos. Bem, professora Cláudia, eu gostaria de fazer uma pergunta à senhora. Eu gostaria de saber se a senhora acha que os jornais da TV Globo, os jornais, se eles ajudam a você, como professora, a se conscientizar e a se informar a respeito dos problemas sociais da comunidade em geral? Da Globo, eu acho que ele não informa tudo o que acontece, né? Os fatos. Só o que vai ser bom pra eles, o pessoal da Globo. Eu não gosto muito do jornal da Globo. Eu prefiro o jornal da Manchete, que informa mais as notícias como realmente aconteceram. Ele esconde muito os fatos. Quer dizer que você, como professora, se acha desatualizada, desinformada, por causa dos jornais, ou seja, esses jornais, esses telejornais, eles não deixam a sociedade informada como deveria realmente ser, né? É. Tudo bem. Agora eu queria questionar a senhora a respeito do seu salário. Senhora. Quando a senhora assiste o programa do professor Raimundo, no final ele sempre disse que o salário é pequeno. Então, eu queria saber se a senhora poderia fazer alguma comparação com o seu salário, se reflete, se tem alguma ligação com o professor Raimundo. Eu acho que todo mundo, nem todos os professores não são bem pagos. Bem remunerados. Mas, principalmente, professor primário, que não é bem remunerado. E professor estadual também, né? Quer dizer que no final de uma aula a senhora com certeza faria, sim, que o seu salário era bem pequenininho. Eu? Eu não. Não? Bom, eu queria fazer uma outra pergunta. É a seguinte. Se a senhora encontra nos seus alunos algum reflexo dos personagens de Chicanismo, se algum deles pode se comparar com alguns personagens? Não. Nenhuma influência dos personagens? Nenhuma. Tá bom. Então, muito obrigado pela nossa entrevista. Professora Cláudia, eu gostaria de saber, já que a senhora acompanha os seus alunos, se eles costumam brincar muito aqui na escola. E o que é que eles gostam mais de brincar? Eles brincam pelo que eles veem na televisão, né? Principalmente os maiores que entendem mais. Aí ficam violentos também, querem ver super-herói, quer ser super-herói do mesmo jeito, quer ter aquela força. Aí fica agredindo o colega. A gente reclama, mas pede pra não assistir em casa, né? Mas... Não. Eles sempre assistem. As mães compram brinquedo, arma, roupa. Aí... Quer dizer que a senhora percebe uma grande influência dos desenhos violentos, influência do show da Xuxa, principalmente sobre os seus alunos? Percebo. É comprovada essa influência? É, mas não só do show da Xuxa, né? Todos os desenhos em geral, né? É, todos os desenhos. Tá ok. O que é que você acha da Xuxa? Você gosta dela? Não. Qual o desenho que você gosta? Uma tapeçada. É muito bom mesmo? E você, gosta da Xuxa? Gosto. Porque ela é bonita? É. E qual o desenho que você gosta? Da Sartarugas Ninja. É? Tem muita gritaria, muita pancada? Tem. Isso é legal? É. E você? Eu gosto do pica-pau. O que é que ele faz demais? Ele também briga ou ele só faz brincar com os amiguinhos dele? Ele brinca as árvores. É? E você, boneca, também gosta da Xuxa? Por que você não gosta? Fala aqui pra mim. Ela é feia? Ela é chata? E você? Gosto não. Por que você não gosta? Por que? Por que? E você? Gosto mais da Xuxa ou da Angélica? Angélica. Por que? Ela é mais bonita? É mais legal? Vou pegar ali, Dante. Canta aqui pra gente, olhando ali, ó. E lá, lá, liê. Oh, oh, oh. E lá, lá, liê. Oh, oh, oh. E lá, lá, liê. Oh, oh, oh. É a turma da Xuxa que vai dançar. Dá um pulo e vai pra frente. De beijinho vai pra trás. Quem quiser brincar com a gente, pode vir do que é demais. E lá, lá, liê. E lá, lá, liê. Oh, oh, oh. A Xuxa é muito bonita? Hein? É. Qual a roupa dela que você gosta mais? Gosta. Quando ela vem assim com a roupa curta ou vem com aqueles vestidos grandes? Com a roupa curta. Ela fica mais bonita? Fica. E você? O que é que você acha? Acho feia. É feia? É. Por que ela é feia? É porque ela, ela, ela mostra o desenho feio. É? Você não gosta do desenho? Qual desenho que você gosta? Do bom, do pica-pau. Legal? Tá? Só um ensaio. Só um ensaio, tá certo? Não. Olhando ali pra ali. Só um ensaio. Você gosta muito do change man? Eu gosto. Por quê? Porque é bom. E você assiste muita televisão? Assisto. E teu pai não briga não? Não briga não, porque ele fica trabalhando. E o tempo pra estudar? Você não estuda não ou fica só vendo televisão? Fico estudando quando um tia passa a ver. E o que mais você gosta? As outras brincadeiras, outros desenhos que você gosta? Eu gosto mais só das tartarugas ninjas e de papai. Como é o comportamento do Cleven? Super agressivo, super, super. Teve que ir pra psicólogo por conta desses programas. Só fala nisso, não faz outra coisa. E ele reflete assim? Ele também brinca com os amiguinhos dele e da Clara? Com os colegas. Passa tudo pros colegas, pra gente. Tem que castigar ele. Já a psicóloga já proibiu esses programas. E não tem jeito. Só fala nisso. Nem quer que o pai assista televisão nenhuma. Já derrubou tudo em casa. É tudo assim. Quer dizer que é a influência direta da televisão? Direta. E os pais trabalham o dia todo. A única hora que ele não está em contato com a televisão é a tarde. Quando está aqui. Nós somos da Escola Técnica Federal da Paraíba. Gostaríamos de saber qual o melhor programa que vocês acham da televisão. Eu gosto das novelas. E você? Eu não assisto, não. Nada, nada. E você? Eu gosto dos filmes. Os filmes? Por quê? Porque tem mais ação, assim. Aí eu gosto muito. E você? Por que acha melhor as novelas? Eu acho graça as coisas. Me divirto muito. E os piores programas que você acha? Jornal. Jornais? Por quê? Eu não gosto. E você? Tem alguma opinião de algum programa que você não gosta? Não. Eu só gosto dos jornais. Você disse que não assistia? Não, mas eu ouço pelo rádio. E você? Qual o programa que você não gosta? Nenhum. Eu acho muito ótimo. Todos? Todos. Eu assisto diariamente. Estamos fazendo uma pesquisa aqui. Nós estamos de João Pessoa. Nós queríamos saber qual o programa que você mais aprecia na televisão. Eu gosto mesmo de sair do Jornal Nacional, somente. Por quê? Porque é das notícias, né? A gente fica informado com as notícias. E da televisão brasileira, qual o programa que você menos gosta? Eu não tenho ideia, não. Qual o melhor programa da televisão para você? O Jornal Nacional. O Jornal Nacional. O Jornal Nacional. Por que você acha? Eu acho que é. E o pior programa? O pior é... É, eu não lembro de todos os programas, mas é bom. O melhor programa que eu gosto de televisão é... O Jornal Nacional. O Jornal Nacional. Por que? Porque eu gosto deles. E o pior? O pior não. Todos eles são bons. Todos eles são bons. Qual o melhor programa que o senhor... Qual o melhor programa que o senhor acha na televisão? É isso que ele está dizendo. E o pior? Não, nem toda uma coisa só. A mesma coisa também. Eu gosto do problema de Deus. Deixa eu pegar uma aqui. Eu gosto do problema de mal problema. Pronto. E o pior? Bom, dos melhores eu acho a... Seu santo. A Xuxa, você é assim? Você gosta? Não. Por que? Eu gosto, diga. Eu gosto. Gosto. Eu gosto. Por que você gosta? Porque eu gosto de assistir. Qual o melhor programa de televisão que o senhor acha? Qual o melhor programa que o senhor gosta mais? Isso aí no microfone. Qual o melhor programa que eu poderia dizer? Qual é o melhor programa de televisão para o senhor? Na sua opinião. É Silvio Santos. Silvio Santos. O pior programa. E o pior programa? Ai, não sei não qual é o pior não. Eu sei que... Pra mim é Silvio Santos é o melhor. Eu gosto muito. Não existe pior programa para o senhor não? E por que o senhor gosta de Silvio Santos? O que é que lhe agrada mais nele? Porque me agrada mais, né? É mais divertido. Não tem um assunto assim, principal. Uma coisa que atrai mais no seu programa Silvio Santos, não? Não. Tudo no programa dele eu gosto, né? Qual é o programa? Show de calouros? Aquela música ou é o programa de geral mesmo? Tudo é bom pra mim. Todos os programas... É divertido. Vou entrevistar essa jovem. Sabe, na sua opinião, qual é a melhor novela? A melhor novela que eu gostei foi a novela de Sassaricando. Por quê? Porque eu achei ela muito divertida. E divertida como? Como assim? Divertida. Tem personagens divertidos. Qual foi o personagem que mais lhe agradou nessa novela? Qual o personagem que mais me agradou? Ai, meu Deus. Aproveitando a colaboração das garotas, nós vamos fazer uma entrevista com elas sobre a Escolinha do Professor Raimundo. Você assiste a Escolinha do Professor Raimundo? Assisto. O que você acha do programa? Ah, eu acho uma forma de divertimento, né? Quando você tem o que fazer, o programa é outro pra se divertir. Você encontra, neste programa, algum personagem que caracterize a região onde você mora? Existe. Qual deles? Qual deles? Qual deles? Ai, eu também. Difícil de saber. Como eu disse, Marina da Glória. Outro, pode... Outro... Outro personagem. Outro... É porque eu não lembro o nome não, sabe? O que é que você acha da televisão, de um modo geral? Eu acho bom porque, do mesmo jeito que ensina a gente a aprender as coisas boas da vida, ensina também tudo o que não presta, como mostra esse... Como programa sobre drogas, chucha também, acho bom, muito instrutivo pras crianças. É... De modo geral, eu acho muito boa a televisão, que nos mostra muita coisa boa e ruim que o Brasil tem, e o mundo em geral. E com respeito à Escolinha do Professor Raimundo, você acha algum fundo crítico na conversa? Não sei. Eu achei, eu acho que existe. Aquela questão de ele dizer, e o salário, ó... É... É... Acho que o professor, né, quando ele diz essa parte, o salário, ó, sempre mais discriminado na... Nessa classe social, com salário mais baixo. Eu acho... E... E tu, Ana Paula, o que é que acha do... Sim... Jovens que vocês vão assistir algum disso, que é Lucie e Ana Paula, né, Lucie? É... É... E o que é que tu acha do fundo crítico do programa? Ah, eu acho o máximo, sabia? Seriamente eu acho o máximo. É uma crítica muito... Muito boa mesmo, pra lascar mesmo. Porra... Bem, esse aqui, jovens, é Karina, vocês que vão assistir algum dia. Lucie, há pouco tempo foi entrevistada uma professora e ela disse que é péssimo para as crianças o programa da Xuxa. O que é que você acha dessa atitude dela? Ela tem senso do que tá dizendo? Eu acho que ela... Tudo que ela faz é com naturalidade. Que... Os desenhos dela, realmente, tem uns que mostram... É brigas, ensinam as crianças a fazer... Mas fazer coisas ruins, só que também acho que sempre tem uma lição pra isso. Nunca é só a maldade, sempre tem algum lado bom do desenho. Não é só a briga, nada de coisa ruim, não. Quando é um programa de rimê, né? E, Karina, a gente também esteve falando aqui do programa da Escolinha do Professor Raimundo, sabe? E falou sobre os personagens. Você acha que tem algum personagem que se identifica mais com o público, com o fundo crítico do programa? Acho. Qual seria o... É... Aquela Xuxa. Aquela Xuxa? É. Uma crítica à própria Xuxa, você acha que é... Acho. O que é que você acha dessa crítica à própria Xuxa? Eu acho que ela quer mostrar, assim, que Xuxa não ensina coisas boas pras crianças. E você realmente acha que Xuxa não ensina coisas boas? Às vezes. Às vezes ensina coisas ruins e boas. O que é que você acha, assim, da... Do jeito, do modo de Xuxa agir com as crianças? Eu acho... Acho bom. Ela tem muito carinho com as crianças. A Ana Paula vai falar um pouco sobre a novela Rainha da Sucata, que terminou alguns dias. Bem, a novela Rainha da Sucata, ela... Ela tem... Como toda novela tem, né? Seus personagens bons e seus personagens ruins. Então, achei interessante aquela forma de... Como aquele cara que morreu... Renato. Renato, né? O Renato. Ele é uma pessoa possessiva. Ela só quer ganhar, só quer ganhar. Ganhar o poder, ganhar o poder, ganhar o poder. Como todo mundo quer hoje em dia, né? Quanto mais poder você ganha, mais você quer pisar os outros. Então, achei o personagem dela, assim, muito tocante mesmo. Já tocou mesmo. O que vocês acham que essa novela mostra a realidade brasileira? Eu acho que sim. Eu acho que mostra. Porque... Quem hoje em dia não quer fazer nada por dinheiro? Me diz. Tudo o que trazer de ruim por ter um dinheiro no meio, tem que fazer. Claro que faz. Como também... Aquela novela... A barriga de aluguel. O que foi que a Clara não fez? Por dinheiro. E hoje ela tá arrependida. E... A barriga de aluguel. Você acha certo que possa haver... Tá certo essa questão da mulher emprestar sua barriga pra um filho? Você concorda com isso? Vocês concordam, aliás? Eu acho que não. Eu não concordo com isso. Vem câmera bem. Não concordo não. Porque eu acho que mulher nenhuma ela deve vender seu corpo por nada no mundo. E... Tendo vendido... Já que tu... Acho que ela não deve ter. Mas depois que ela vendeu já é inevitável o problema. O que é que tu... Tu acha que é de quem o neném? De quem tá gerando? Ou de onde partiu o menino que o óvulo foi implantado? Aí eu acho que o amor da mãe é maior. Em qual dos casos? Da mãe que gera ou da mãe que cedeu o óvulo? Que... Que tá... Com o menino na barriga. Tem uma novela aí... Que... É... Aborda a questão do incesto. Né? Dois irmãos... Né? Que se amam. Não é isso? Qual é a novela? Quem é que lembra? Rainha da Sucata. Rainha da Sucata. Não era uma novela? E que se amam... E aí estavam... Tão pra ter um filho. Tiveram um filho. Não é isso? O que é que vocês pensam sobre isso aí? Ah... Eu sou uma pessoa... Depois descobriu que não era irmão. É. Descobri que não era irmão. Se ele fosse irmão. Eu... Por quê? Eu não sei não. Acho que amor pra mim é tudo. Rafael... Eu deixaria... Eu deixaria qualquer coisa por amor. Sei lá. Mesmo se fosse com o teu irmão. Mesmo se fosse com o teu irmão. Mesmo se fosse com o meu irmão? Acho que sim. E não aconteceu contigo ainda. Vocês, a respeito da tal barriga de aluguel, com quem deveria ficar o menino? Com a mãe que cedeu o óvulo pra ser gerado ou com quem gera o menino? Com a mãe que cedeu o óvulo. Porque ela pagou. Porque ela pagou. Ela quis ter uma finalidade de receber o menino de volta. Agora ela só quis mesmo ganhar. Ganhar o dinheiro. Agora ela se apaixonou pelo marido da outra, né? Da que cedeu. Aí, eu acho que ela tem toda a razão de querer o filho dela de volta. E, a respeito... Teu nome é? Simone. Simone, rapaziada. A respeito desse mesmo assunto da barriga de aluguel, com quem tu acha que deveria ficar o menino? Com a mãe que tá gerando ou com a que cedeu o óvulo? Eu acho que deveria ficar com a mãe que está gerando, né? Porque o amor de mãe, como ela disse, o amor de mãe é mais forte. E ali ela tá dando o próprio sangue dela para aquela criança. Então, vamos dizer assim, o carinho que eu dou a meu filho, quando, vamos dizer, se eu tiver um filho, o carinho que eu dou a ele quando eu estou grávida é totalmente diferente do carinho que a outra mãe vai dar. Porque a criança, quando ela crescer, ela vai sentir o reflexo. Mesmo que ela tenha... Mesmo que ela esteja gerando um menino com o óvulo de outro e que, a princípio, foi por interesse? Mesmo assim. Porque, no começo, ela só quis a criança com fins lucrativos, né? Mas agora? Mas aí, quando ela sentiu a criança mesmo, ela sentiu o amor de mãe. Antes, no começo, ela tava interessada. Mas, depois que ela sentiu a barriga do meu chinelo, foi que ela ficou interessada. Não, no começo. Não, no começo. E ela assinou o contrato dizendo que não ia ficar com o menino. É injustiça isso. Não, mas, Karina, dá pra entender que amor de mãe é maior. Ela cedeu, já que a outra não podia ter o filho. A outra não podia ter o filho. Então, ela perdeu a Clara, né, não? Eu não acho, não. Não, mas aí, depois, ela sentiu o amor de mãe. E se apaixonou pelo marido da outra. Não, aí, ela teve culpa. É do destino. Não. Como diz, ela é do destino. Eu também não acho, não. Mulher não vai brincar com o sentimento de seu marido. Acho que, se você tivesse marido, chegasse outra pra tomar o teu lugar, você não ia gostar, não. Mas, o que é que pode fazer se não gosta mais? E, quanto à questão do marido, da mulher que cedeu o óvulo, vendo seu filho ser gerado no ventre de outra, se apaixonar por esta que está gerando o seu filho, o que é que vocês acham? O marido é o quê? Aquele escala que não presta pra nada mesmo? Eu acho. Porque, eu também acho assim na novela, porque Zeca tinha mais amizade por Ana do que por amor. Ela tinha... Não, não, ela sentia... Por uma parte também foi culpa dela, que ela colocou a mãe da barriga de aluguel dentro de casa e ficou muito incentivando assim o marido pra ficar assim com ela, com amizade com ela, essas coisas. Eu também acho errado esse negócio de barriga de aluguel. Eles falaram tanto em pagar tanta criança que devia ser adotada, né? Eles deviam ter adotado alguma criança do que comprar a barriga. Por exemplo, vocês são jovens, né? Mas aí daqui a pouco é provável que queiram casar. E vocês descobrem que não pode ter filhos, tá bom? Vocês adotariam? Eu adotaria. Eu adotaria. Eu adotaria. Então, em resumo, o tal do Zeca não presta pra nada mesmo, né? Tipo do cabacal faz gesto, né? Vocês, em vista falando da barriga de aluguel, vocês acham que isso ocorrendo realmente na realidade, isso traria assim... poderia gerar conflitos maiores entre as duas partes, a mãe de aluguel e a verdadeira mãe? Vai, claro que vai gerir os conflitos, sim. Porque daí ela vai querer o filho e a outra não... Porque, na novela, o contrato era que a mãe verdadeira, ela não... As duas mães não podiam se encontrar, né? A família, né? E ela tentou procurar. Será que isso é um meio correto ela tentar procurar? Não. Eu acho que não. Por uma parte, é bom você saber como seu filho tá indo, né? Mas eu não achei certo, não, a atitude dela não. Por exemplo, na Inglaterra, houve o mesmo caso da mãe de aluguel, que ela alugou o ventre e depois que a criança nasceu, ela entrou na justiça com um mandato pedindo a posse da criança. E a justiça deu pra ela a posse da criança. Na opinião de vocês, entrar com um ato judicial numa questão dessa é uma coisa certa? E a opinião da justiça, como é que vocês interpretam? Eu acho que não deveria entrar na justiça, não. Porque quando assinou o contrato, ela sabia que a criança não ia ser dela. Mas, Lucila, acontece, Lucila, que é como eu tava dizendo, o amor de mãe é maior. Ela que tá sentindo a dor, ela que tá vendo, ela que tá passando ali, criando ele na barriga. Ela aceita, Natália, devia pensar. Aí é que tá, por que que ela aceita? Porque ela não, acho que quando ela aceitou, ela não ia prever o que ia acontecer. Aí depois que ela sentiu o que tá acontecendo, acho que a partir dela começou a achar dele. Do filho? Não, eu lutaria, se eu fizer, é porque eu não sou de fazer as coisas, mas se eu fizesse, eu lutaria. Por quê? Mas, vocês teriam a coragem de disputar uma vida humana na justiça? Mulher, porque amor, não sei não. Eu não sei, eu não sei não. Amor, amor. Você acha, você acha certo a decisão que há pouco tempo na Inglaterra houve, da mãe de aluguel, que ganhou na justiça a posse da criança, disputando a vida de um ser humano na justiça? O que é que você acha disso? No meu ponto de vista, eu acho que as pessoas, ao fazerem isso, elas deviam primeiro tomar, vamos dizer, pensar bem, né? Antes de tomar esse tipo de atitude, porque além de prejudicar ela, vai prejudicar a própria família. A cada lembrança, a cada recordação e a oportunidade de viver o quê? Estamos aqui no último ponto da cidade de areia urbana e vamos fazer uma entrevista aqui na casa do Sr. Francisco. Sr. Francisco, o senhor pode me seguir aqui. O senhor assiste televisão? Qual o programa que o senhor mais gosta? Silvio Santos. O que é que ele traz pra você, o que ele mostra pra você, o programa de Silvio Santos? Ah, muita coisa importante, show de calor, tem um monte de coisa legal. O senhor assiste o show da Xuxa? Assiste. O que é que o senhor acha da Xuxa? A criança, ela gosta muito. O senhor acha decente a roupa que ela usa? Acho. Certo. E aí, o senhor acha que ela está ali quando está fazendo o show, ela está mostrando a pessoa dela mesmo, dignamente? Acho que sim. Então, aquilo que ela mostra é real mesmo, é o que ela é? Não é o que ela quer mostrar, é o que ela é mesmo? É o que ela é mesmo. Certo. O senhor, qual a influência das propagandas sobre as mercadorias que o senhor tenta comprar? Aí fica distinto. Aí eu não sei explicar. Assim, quando se passa assim, em propagandas do Bombril, o senhor fica enfeitado pelaquela propaganda e vai realmente comprar ou comprar porque o senhor quer mesmo? Eu compro o que eu quero mesmo. Então tá, vamos dar certo. Agora não conta para. Eu gostaria de saber qual o placar que o senhor acha que vai ser esse jogo? Eu acho que vai ser dois a um, Brasil. Dois a um? E o que você acha que Pelé representa para o Brasil? Rapaz, ele é o rei do futebol, hein? E questão de Brasil, o que você acha que ele representa? Eu acho que ele foi um grande jogador, que realmente ainda é, né? Nós vamos entrevistar agora a dona Neide. Dona Neide, qual o programa da televisão que a senhora mais gosta? As novelas. As novelas por quê? Porque eu acho que é uma coisa que ensina muito a gente viver, contando alguma coisa da gente. O que acontece na novela, acontece com a gente também, da vida reagente com a gente, né? Muitas coisas na novela, é verdade. A senhora assiste a todas as novelas? Todas. A das três, a das sete e a das oito e meia. Qual a que a senhora acha melhor das três? A das sete. A das sete? Por quê? Sei lá, é... Eu gosto mesmo, acho que é mais... Sei lá, é... Não, sei lá, a gente tem que escolher uma das três, né? Então eu fico a das sete. Qual o programa que a senhora não gosta assim na televisão? Televisão e jogos, não gosto de jogos. O que a senhora acha desses programas políticos? O que eu acho... Sei lá, é... Eu acho que não deveria existir esse político, esse negócio de eleição e votação, eu não acharia que isso era legal. Eu acharia que isso fosse como um povo dominar o mundo, sem precisar de ter só um mandante mesmo. Comando o mundo, comando o pessoal, acho que não deveria ser assim. É, acho que deveria, acho que ela tá possível. O que é a senhora? Eu vou fazer um pouquinho pra ele. Eu vou fazer isso. Eu tem ali o que a senhora que estou fazendo. Sim. Salve四ra... Este é o que eu acho que a senhora dizia para eles. Sempre se manifesta com mais o poder... É! Chucha! Não, não, não! Ali, ali, professor! Aperma lá! Aqui, professor! Professor, uma cena de sexo! Aqui, professor! Professor, aqui, professor! Aqui, professor, aqui atrás! Uma cena de sexo! Professor, professor! Professor, professor... A número um! Agora é a número um! A número um! Cida, cida! Ele me afirmou e eu bati a porta dele. Peraí, peraí, deixa eu passar aqui dentro, peraí. Aqui, professor, ó, esse menino dos olhos verdes aqui, pessoal, ó o pescoço dele aqui. Aqui, pessoal! Deixa! Peraí, Rodinho, só um minuto de novo! Não, não, não! Vai, vai, vai! Calma, Rodinho, calma, Rodinho, calma, Rodinho! Filma, filma! Calma, calma! A gente tá com medo aí, a gente tá com medo, a gente tá com medo.